Música Senhoras e senhores, preparem seus binóculos, programas e palpites. Um fim de semana épico se aproxima. A TV Torf será palco das mais incríveis batalhas pela vitória. E você vai poder acompanhar tudo isso bem de pertinho. Olha só, os prados internacionais vêm mostrar a nobreza das melhores montarias. Aqui, assista as disputas mais emocionantes nos cenários fabulosos de Gulfstream, Delaware Park e Saratoga. E fique tranquilo, a história destas corridas será narrada e comentada em português. Mas os ventos brasileiros também vão soprar por aqui. Cávea e Cidade Jardim carregam o estandarte do piniquim nas transmissões. E um novo membro vai se juntar à troca. E o Códromo da Tablada, direto de pelotas, a partir do dia 24, com nove páreos. Os titãs do Turf Nacional vão tomar conta das raias. Tudo com hora marcada, páreos a cada 15 minutos. Para apimentar a jornada, aposte nos melhores cavalos. Com apenas R$ 2,00, você já pode jogar em várias modalidades, incluindo a mais nova delas, Barbadinha. Está esperando o quê? Vá até um de nossos agentes credenciados, ligue para o Teleturf ou entre no site do Jockey Rio. Aposte no Turf, aposte na emoção. Corridas internacionais na TV Turf, uma parceria entre o Jockey Clube Brasileiro e a PMU Brasil.